Nasce um Deus Outros morrem A verdade nem veio nem se foi O erro mudou Temos agora uma outra eternidade E era sempre melhor o que passou Cega A ciência é inútil que leva Lavra Louca A fé vive o sonho do seu culto O novo Deus é só uma palavra Não procures nem creias Tudo É oculto A fé vive o sonho do seu culto A fé vive o sonho do seu culto E a fé vive o seu culto A fé vive o seu culto E a fé vive o sonho do seu culto